Olá, meninas! Vim aqui pra trazer um desafio da semana pras alunas de dança, tá? São dois movimentos que eu quero desafiar vocês, hein? Quem não conseguir, não tem problema, vão ter outros desafios nas outras semanas, tá? Vamos lá? Bom, primeiro, isso... Isso! Tira a fotinha, marca a escola, me marca, professora Luhana, tá? E o segundo é a ponte, mas essa ponte vocês podem deitar e fazer, tá? Fazer o que você gosta? Deitou? E sobe bem! Quem conseguir fazer, tira a fotinha. Quem conseguir fazer, só a ponte, tranquilo, tá? Beijo, tchau, tchau!